Fala pescador e pescadora! PG aqui para mais um vídeo. Olha pessoal, seguinte, super novidade, lançamento já aguardado, réplica da Duo Pencil. Isca boa, hein pessoal? Liza de Fishing lançou aí a isca furacão, é isso mesmo, furacão. Acabamento primoroso, ficou sensacional. Vamos dar uma olhadinha aqui na bancada, vou mostrar, são dois tamanhos diferentes, seis cores para cada tamanho e o acabamento é espetacular. E eu já usei a isca, bastante, pega muito bem, nada muito bem, inclusive já logo em seguida aí, mais para frente, já vem um vídeo aí pescando com ela que eu também já gravei. Vamos ver aqui na bancada para vocês darem uma olhadinha, pessoal. Pessoal, essa é a furacão, isca furacão da Lizard Fish. Você tem aí dois tamanhos para você escolher, tá? Você tem ela com 7,5 centímetros, 8,5 gramas e você tem ela também, ó, no tamanho aí, ó, de 10 centímetros com 14 gramas. Ao total são seis cores disponíveis, tá, pessoal? São seis cores disponíveis, o acabamento é primoroso. Eu vou mostrar através da maior, porque a cor é igual, tá? Tanto da maior quanto da menor. Mas eu vou mostrar para vocês através da maior, aí você considera o mesmo acabamento para ambos os dois tamanhos, tá bom? Então vamos lá? Vou mostrar para vocês uma por uma aqui, ó. Vou deixar essa aqui de cantinho aqui e vou mostrar uma por uma. Vou pegar a primeira aqui, ó. Essa aí, ó, pessoal, é a Boni, é a cor número 10. Cor número 10, Boni Pure, tá? É a branca, né, pessoal? Branca com um detalhezinho aqui na cabeça para dar um grauzinho, né? Como se fosse aí um degradê preto, né? É uma cor fantástica. Essa cor sempre pega bem, né? Sempre pega muito bem, né? É muito bacana. Vou deixar até aqui, porque fica mais... o contraste no verde fica mais bacana para vocês verem, tá? Então essa é a cor Boni. Agora vamos lá para a próxima cor. Essa cor eu achei que ficou bem, bem divertida, viu, pessoal? Inclusive eu já usei todas as cores, pessoal, todas as cores. Como eu sempre falo para vocês, a cor, ela é funcional, não dependendo da cor da água. Olha essa cor, pessoal. Ela é uma fruta cor, né? Ela, inclusive, muda de cor de acordo com a luminosidade, essa isca aí, tá? Essa é a C04, chamada Multicolor. Essa aqui vale a pena levantar, pessoal, porque olha só. As costas são marrom, marrom escuro, marrom conhaque, digamos assim, né? Só que dependendo da angulação que você coloca, a refletividade, o marrom fica mais claro ou mais escuro. Aí você tem aqui, ó, cara. Dourada. Você tem aí o prateado com azul, roxo e aí a barriguinha é prata, prata mesmo, né? E a lateral é holográfica escamada, tá, pessoal? Ó, essa aqui para você ver, ó. Tá? É escamado. É muito bem feita. É muito bem acabada. Essa aí, então, é a C4 Multicolor, tá? É multicolor. C4 Multicolor. Todas as cores e todos os modelos já tem disponível aqui no Espaço Pesca. É quase que exclusividade aqui do Espaço Pesca, tá, pessoal? Não acredito que você vai achar em muitos outros lugares, não. Essa é a cor 01. É a Red Hat Yellow Pure. É a famosa aí holográfica na lateral. As costas são amarelas e a cabeça vermelha, ó. Vou virá-la aqui para você ver, ó. Olha só. As costas são amarelas, a cabeça é vermelha e a lateral é um holográfico prateado e a barriga embaixo também prateada. E todas elas, tá, pessoal? Escamada, tá? Todas elas são escamadas, ó. Estou fazendo isso aqui para você ver o barulho que faz, tá? Ela é escamada. Toda ela é escamada. É muito bem feita, né? Essa, então, é a 01. É a Yellow Pure. Olha que belezura, hein? Olha que belezura essa isca ficou, hein? Essa aí é a 09. É a Pure Chart Orange. Bonnie Pure Chart Orange, tá? Olha só, pessoal. Famosa a cor, né? Uma cor famosa. Vamos começar aqui pela cabecinha, ó. Ela é laranja aqui, nesse popperzinho aqui, né? Ela tem uma micro popper na boca aqui, com uma bolinha aqui embaixo. Ela tem a testa preta, as costas amarelas, tá? A lateral branca e a barriga laranja, que vai desde a cabecinha até lá embaixo, né? Então, olha só. Vou rodar ela aqui para você ver, ó. Olha só que isca fantástica. Eu costumo dizer, pessoal, para você ver se a isca tem um acabamento muito bem feito, analisa o olho dela. Olha como o olho é. Ele não é só uma lantejoula grudada, né? Você vê que ela tem todo o detalhe. Ele é calvo aqui, ó. Ele tem abertura. É um olho de verdade, né? Fica muito bem feito. Olha o traço da madeira. Ela ficou extremamente idêntica à original, tá, pessoal? A pence original, a duo pence original, que custa aí no mercado em torno de 150 a 180 reais. E essa aqui você vai encontrar por um quarto do preço, viu? E é tão boa quanto nada igual e o acabamento é fantástico. Então essa aí, pessoal, é a 09, a Bonnie Pure Chart Orange, tá? É isca matadora, viu, pessoal? Eu já usei essa isca, eu vou trazer vídeo para vocês. Ela ficou simplesmente sensacional. É fantástica, tá, pessoal? Próxima cor aí para vocês, pessoal. Próxima cor aí para vocês, pessoal. Essa aí é a 08. É a Black Silver. Black Silver. Bom, o próprio nome já diz tudo, né? Ela é prateada holográfica com as costas pretas, tá, pessoal? Prateada holográfica com as costas pretas. Uma cor super tradicional e tem esse detalhe avermelhado na nadadeira, tá? Esse detalhe avermelhado na nadadeira. Essa cor é muito pegadora, né? Tem muita gente que adora essa cor, né? Porque sabe que pega e pega muito bem, tá? Então, essa aí é a 08. É a Black Silver. Lateral holográfica prata com as costas pretas. Próxima cor aí para vocês, pessoal. Olha só como ficou bonita essa isca, pessoal. Essa aí é a Fire Tiger. Cor 05. Fire Tiger. Ficou bonita para dedéu, hein, pessoal? Dá uma olhada. Eu vou virar ela aqui, ó. Só para você ter uma ideia, ó. As costas, a lateral e a barriga. E é um... Assim como algumas outras iscas da Lizard, né? Ele é uma pintura fosca, tá? O que eu acho que fica sensacional. Ele é um Fire Tiger fosco. Ele não é brilhante, né? É muito bacana. É muito bem feita, né? É muito bem feita. Muito bem feita. Sensacional, né, pessoal? Essa aí, então, é a cor 05. Fire Tiger. Gostaram, né, pessoal? Isca top demais. Cores lindíssimas. Dois tamanhos. 10 centímetros. Ou 7 centímetros e meio, né? Bacana demais, hein, pessoal? Bacana demais. E o preço? Está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Tem o link. Clica, vai lá no Espaço Pesca. Loja feita de pescador para pescador. E aí você já pode verificar as cores mais, dar uma olhada, ver mais características dela. E se você quiser adquirir, pode também adquirir. E vale muito a pena. A isca é top, pessoal. Já usei. Já gravei, inclusive. E pega bem demais a conta. Nada muito. Vale a pena, pessoal. De verdade. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like para a gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!